Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Júlia Fernanda e nós voltamos para mostrar o Ice Bar para vocês. Como vocês já sabem, tem outros vídeos aqui no canal. O Dreamland é um complexo com vários passeios e hoje a gente vai mostrar o Ice Bar. Está muito calor, então acho que a gente merece refrescar um pouquinho. Vem comigo! A gente já está aqui na recepção do Dream's Ice Bar e a gente também já está com os tickets. E como vocês podem notar, tem um horário aqui, porque diferente dos outros atrativos aqui do complexo, o Dream's tem horário para que a gente possa entrar. E também a permanência dentro do bar de gelo é 30 minutos. Mas se você se sentir à vontade e quiser sair antes, também não tem problema. Pessoal, eu já estou aqui com a minha roupa de frio. Confesso que eu estou até com calor, mas lá dentro é menos 10 graus. Então quando você vier aqui ao Dream's Ice Bar, vem com o calçado fechado com a calça para não passar tanto frio assim. Vamos lá! Tchau! 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 É muito, muito, muito frio e também a música bem alta pra dar aquela sensação de balada. Então se você dançar bastante, vai esquentar e nem vai perceber que é menos 10 graus. Na entrada a gente aferiu a temperatura, como vocês viram no vídeo. E também, quando a gente circula nos ambientes, a gente usa máscara, exceto lá dentro do Ice Bar, porque a gente vai beber, então a gente tira rapidinho. E após a gente sair do Dreams Ice Bar, a gente entrega o casaco pra higienizá-lo. A gente entra muito frio, a gente não consegue gravar muito por causa disso. E só lembrando vocês que é open bar com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então eu espero que vocês venham pra cá se divertir, ter essa experiência congelante também. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho do Dreams Ice Bar. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.